Música Levis que começa Então pra começar daquele jeitão Joga a mão pra cima e vem com nós Vem com nós DJ É tudo no seu nome papai Música 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 E meio te batendo, por isso que agora cê não manja rap É claro que é fácil, eu falo aqui pra tu Já bati no original, agora é o cosplay do Dudu Essa que é a vida, meu mano, e tá sem sorte Toda vez, mesma rima, toda vez, o suporte Você é muito pra comer, você sabe que agora a prissão é serena Você pode vir batendo de frente, só que com o Alevim Quer deixar o seu mundo pequeno Falou bolão, pai Ai, Luque, 30 segundos de resposta Vai, vai, vai Puxa aí, puxa aí, Luque Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais algo, mata essa bira no trap Mata essa bira no trap Mata essa bira no trap E vem no wow Eu sei que isso, eu sei Reconheço que o Dudu é bom Que ele é muito mais inteligente Eu pareço com ele Cante, cê tá diferente O que é que aconteceu? Se ela fala que eu uso um suporte Ela apanhou, toma a primeira punch Olha pro lado porque tá sem norte Eu tô mais que sem sorte Cê só tem suporte Cê nem foi vagabundo Parabéns Nevis, cê te anotou Cê é decorada em 30 segundos Foi moda, ora o recorte Mas você nunca bateu mais forte Seu papel não travou Eu gosto de forte Tipo alguém, eu sou um castalote Não aguentou de nada Por isso que foi só decorada Olha mesmo pro chão Que da última edição Cê virou uma piada Eita Vamos lá Barulho para Lampuski Barulho para Lampuski Ó galera Não tá todo mundo gritando Só pra confirmar Escolhe um, mano Eu vou gritar pra esse filho da mãe Então vai E grita Barulho para Lampuski Barulho para Lampuski 1 a 0 Lil Vitor Minou começa Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Foda Lil Vick Se você tá assistindo Saiba que você é essa gás E que essa mina nem ninguém Se quer saber você representa muito mais Você rima muito mais Você rima ao dobro E visque se foi pra vir com o cun de encorada Se ninguém entrar nesse jogo Eu entro e taco fogo nessa roda Eu taco fogo nessa moda Aquele da nova geração Que chegou a tomar o tal dona rosa Não reconhece porque cê não gosta E se não tem ataque põe resposta Que roubado no que defende Pois tem que eu faço seu ataque de fosta Ah, sua fraca Não adianta Que eu tô cortando qualquer garganta É cut off Eu sou o mask off E hoje cê vira janta Paul Pong Em bordo Solta o vídeo Chegando pra nós E aí leviski Chega com a mão pra cima a família, certo? Faça minha energia A satisfação Sempre tá aqui, certo? Oh Vem Hã Pode ir pra Abre aquele jeito assim Hã 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 Então Essa é a história De um anão que deschavava Essa é a história de um anão que deschavava O anão já deschavou e depois falou na planta O que vocês querem ver? O anão já deschavou e ficou na voz gigante O que vocês querem ver? Chamou-lhe o Vicky, tudo bem Sabe que agora isso é diferente Realmente o Levicky, cola aqui Porque esse daqui não é meu oponente Você é muito fraco mesmo, mano Sabe que agora é assim que eu não falho Toda segunda eu tô dando aqui Tô chegando e dando o meu trabalho Tem gente que critica, mano, só que você sabe Que eu passo aqui nesse proceder Gente que critica igual você Quem critica não vem pra câncer Essa aqui é a fita, tudo bem Só que você sabe que essa daqui é a proposta? Falou que era ataque, é uma bosta? Mas cadê a sua resposta? É uma fita que é isso? Mano, sabe que agora esse daqui é um legado? Até porque falou que era decorada MC Lixo, tá reciclado E aí? MC Lixo E aí, mano? MC Lixo 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 Você diz encaixado, bitch, o palco não é meu Hoje o meu palco se chama Levitsky Eu tô pisando fofo, eu tô pisando alto Enquanto você quer pagar de hype A tal da Levitsky nunca conhece as faltas Ah, tu tá correndo um exalto, cê sabe que essa daqui que ela é azada MC que veio de quebrada, meio batendo MC que não cai da calçada Essa aqui é pinta, meu mano, sabe que agora desfecha MC não sai da calçada, porque a sua mãe não deixa Mãe, muito obrigado Você fez um filho muito bom e muito abençoado Sabe por que o seu filho é bom? Porque ele cola na batalha Toda vez que ele rima, fala e diz que ela caga nas costas e depois ela trava Ela caga nas costas, tudo bem, não mano Só que uma coisa na batida, você sabe que eu vou fazer, não vou te explicando Como você fala isso, só que você sabe que esse daqui que é um abrigo Parece que você que veio com mentira, você nunca batalhou comigo Viu? Eu tô lembrando Ela lembra, porque toda vez ela tá apanhando Sabe como é que é? Isso é outra história Tá com Alzheimer e se tenta apanhar Eu bati tanto que ela perca em memória Isso é engraçado, meu mano Sabe que agora tem a suicídio Ele falou na batalha que aconteceu na Viu, então puxa no vídeo Sabe que eu digo, mano Que você tá panguando Mas eu te tomou uma surra Depois saiu chorando Saí chorando, eu tive uma segunda chance E hoje você que está chorando dessa reivante Parabéns, ô Levinsky Você põe uma piada, ela falou que eu decoro Mas o ataque dela foi 100% decorada Barulho para a batalha E aí, barulho? Satisfação, mano Da hora demais Batalha agressiva Assim que nós gostamos, né? Barulho para a Viu, pega no fogo Gembra Votação Barulho para a Levinsky Barulho para a Levinsky Vamos lá, benditos Barulho para a Levinsky Barulho para a Levinsky Levinsky 2x1, próxima fase Palmas pro Levinsky aí, família Muito bom, velho, molecada Chaves, cara, que não me arrimou aqui, né, viado Papo reto Da hora, velho, molecada nova Drop if you love Come make see me away Ah, shit Hoje ela quer sentar pro mais feio do bonde Ah, ah, shit Invejoso tá brincando de esconde-esconde Ah, shit Minha peça é chinelo de mante e a seta de longe Ah, ah, shit No kart sou mestre dos magos do nada Nós iramos, sirandiam, vamos todos se irandar R.K.4 The Seven, preparada pra cantar Figaro, 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 figaro Minha acha que eu sou cavalo toda hora que monta